20 fotos que provam que os animais podem virar nossas subidas de cabeça para baixo e por isso nós mesmos amamos tanto os animais de estimação que estão sempre presentes mostrando que tem vontade própria e talvez por isso mesmo não seja tão reconfortável ver essas informações vamos lá sabendo que não conseguimos mais viver sem eles mesmo quando voltamos para casa encontramos um certificado todo rasgado pelo cachorro e quando passamos horas procurando nosso gato apenas para descobrir o que ele entrou pelo cano será? então acreditamos que a vida seria um pouco menos incrível sem nossos amados animalzinhos por isso reunimos 20 fotos que provarão que maravilhosamente estranhos eles podem ser será que o meu gato é normal? a cara que eu recebo por ficar assistindo a tv em vez de levá-lo para passear hey! a sua namorada agora é minha este lençol é muito confortável ouvi um barulho olhei para cima e vi este pequeno ele está de dieta parece que as coisas não estão indo muito bem quando ravioli viu seus filhotes pela primeira vez é isso já chega não vou mais comprar coisas para o meu gato filhotes inclinando a cabeça são a minha maior fraqueza você não tem permissão para malhar hoje parece que ele está se divertindo demais na rede afirmaram o domínio sobre a humanidade ele ficou preso primeiro passeio de jipe do ano ele estava no céu minha gatinha tirando um cochilo em cima da porta arrumei a cama continuei limpando o apartamento percebi que não havia visto o gato por um tempo encontrei assim meu cachorro tentando me afogar para pegar minha boia esconde esconde oh que grande ironia seu animal de estimação também vira sua vida de cabeça para baixo qual é o pet que causou os momentos mais engraçados conte pra gente compartilhe valeu e não se esqueça de inscrever no canal